Não é fácil, é emocionante, a gente fica lembrando como foi o começo. Então, quando a gente começou, na verdade, eles tinham um representante da indústria que fornecia para nós, que o nome dele era Sérgio Neganha. Então, o que esse Sérgio fez? Ele convidou 12 supermercadistas, Sorocaba e região. E ele fez essa reunião na casa dele. O Sérgio falou, pessoal, eu estou convidando vocês, eu quero muito, tenho muita consideração por vocês. Então, como estão vindo grandes redes de supermercado em Sorocaba e região, então, eu gostaria que vocês se unissem, começassem a centralizar compras. Daí, conseguimos um barracão atrás do zoológico, na Vila Hortência. Daí, ficamos por seis meses lá. O primeiro presidente foi o Anderson Molina, né? Ele ficou, o tempo dele, dois anos, depois entrou o Mito Aravoredo também, né? Na minha gestão, eu falei, vamos alugar um prédio, um salão aí e vamos começar a comprar direto da indústria e descarregar aqui. Fui em Tatuí, acabei comprando um caminhão lá, um Mercedes 1620, para fazer o primeiro trabalho de entrega nas lojas. Mas, como nós já estávamos mais ou menos em 12 lojas, né? Mais ou menos, a gente começamos a fazer esse trabalho, comprar e distribuir. Daí, a gente fez mais uma mudança, daí ficamos na Avenida Itavuru, no escritório lá. Toda semana, né? Fazer a reunião, toda terça-feira uma reunião, porque a gente queria, sim, um novo associado que chegasse e ajudasse a gente a comprar mais. Se a gente comprava, tipo, mil caixas, nem que a gente ia comprar mil e quinhentas caixas, quanto mais antes. E foi, e assim foi indo. Mas a gente fica muito feliz, chega a hora. Não é fácil. No começo, realmente, nada é fácil, né? Você mudar um hábito de trabalho e, de repente, mudar para um outro hábito, que seria, da Rede de Bom Lugar, né? Um, como é que diz, não seria uma regra, né? Mas tinha que se adaptar a várias mudanças. Por exemplo, os fornecedores. Fornecedores, mix. Então, isso aí foi gradativo. No começo, sempre foi difícil, mas aí a gente tinha essa vontade de vencer dentro de uma associação, né? Uma rede. Tinha aquela forma, aquela vontade de fazer o negócio dar certo. E essa vontade de dar certo, essa união, essa força, eu acho que foi algo muito determinante. Eu acho que a Rede de Bom Lugar teve esse entrosamento, essa irmandade que deu essa pujança que hoje a gente está vivendo. Eu sempre acreditei na rede, né? Acreditei na rede, independente se teve dificuldade ou não, né? Teve, né? Mas a gente tiver uma força suficiente para estar levando essa marca cada vez mais em sucesso. A rede fez sucesso porque cada diretor que entrou lá teve uma mudança. Hoje, a Rede de Bom Lugar dá todo o respaldo hoje. A gente não conseguiria fazer isso sozinho. Tinha que ter uma equipe dentro da minha loja, né? Então, não é que isso aí é um custo, né? Então, hoje, a Rede de Bom Lugar formou os profissionais lá dentro de marketing, mídia, área fiscal, área administrativa. Então, isso aí facilitou muito a gente, muito, mas muito. Tivemos algumas fases, né? Logo no início, o grupo não tinha uma sede própria, então ficava se mudando muito de endereços. E nos prédios alugados, faltavam as infraestruturas. Aí, quando iniciou a gestão do Sato, nós focamos, né? Eu fazia parte dessa diretoria, eu era diretor tesoureiro. E nós focamos, então, a aquisição de um prédio próprio, tá? E foi muito difícil essa aquisição, né? Porque nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos recurso. Mas daí, focamos e conseguimos comprar, construímos o nosso prédio, mas, num curto prazo, o prédio se tornou pequeno, né? Isso é uma bênção de Deus. Hoje, vou dizer que só aguardo coisas boas da Rede de Bom Lugar. Então, eu só tenho a agradecer à Rede de Bom Lugar por estar hoje aqui, ainda, né? Durante 23 anos, com esse sucesso que ele tá. Então, a RENG, ela começou, né? A ter os adeptos, as pessoas, começou a nos procurar. Eu acredito que ali, a partir de 25 lojas, foi o marco da rede, onde a rede viu o quanto ela faturava, o quanto ela comprava. E outras pessoas que a gente tinha, olhava como bom empresário, começaram a procurar a marca, começaram a procurar o grupo para migrar. E próprios associados, começou a mudar o comportamento, passaram a adquirir mais lojas. Dali foi, eu acredito, que o grande marco para a rede falar assim, olha, vamos chegar a 50 lojas, é possível. E aí, a gente já viu alguns diretores, né, com essa nova visão de possibilidade, de realmente, de a gente estar em destaque como rede e como grupo no estado de São Paulo, que é o que aconteceu hoje, mas, naquela época ali, eu vi que era possível. Porque daí, os próprios fornecedores começaram a mostrar para nós também, né? Falaram, olha, vocês têm um poder muito grande de compra, vocês são bem vistos. E muitas vezes, inclusive, a gente era mais visto fora do que dentro. A gente não tinha a visão do tamanho que nós éramos. Eu, por exemplo, sou um grande defensor disso, de falar assim, olha, peraí, eu sou a rede de bom lugar hoje, né? Eu sou 25 lojas. E a gente trouxe isso, né, com sangue nos olhos, para passar para as demais pessoas que estavam ali entendendo, ah, eu tenho uma loja de dois, três check-ups. Não, você é bom lugar. Você é bom lugar hoje. Hoje nós temos 25 lojas, nós temos que ser respeitados hoje. Na cidade de Sorocaba, hoje você pode ter um hipermercado grande, mas o nosso faturamento é maior do que o dele. Então, ali mudou a história. A maioria dos associados começaram a acreditar, sim, que era possível. E aí, de lá para cá, realmente a rede só voou, só cresceu essa potência que é hoje. Então, ali eu acho que foi a união do grupo em acreditar, em trazer hoje uma qualidade, naquela época, né? Na verdade, trazer uma qualidade hoje melhor de marketing. apostar nos veículos grandes. A Rede Bom Lugar, eu lembro, aqui na nossa gestão, por exemplo, uma coisa que se destacou muito e marcou muito institucional a marca da Rede Bom Lugar foi quando nós fomos para a Rede Globo, para a TV Tem, na época, para as grandes rádios, né? Então, o que aconteceu? Era unânima aceitação e aprovação em a Sunlight que, olha, vamos para os grandes meios de comunicação. A Rede Bom Lugar está num momento hoje bem diferente, né, de toda a sua história. Eu acho que ela vive o seu melhor momento, né? Essas novas ideias de novos associados, dessas novas gestões estão fazendo a diferença. A Rede Bom Lugar hoje está sendo enxergada. Você vê, nós saímos agora atualmente numa revista muito importante, num marco muito importante, né? A Rede Bom Lugar bateu o seu primeiro bilhão, né, no ano. Então, o respeito hoje é gigante. Nós somos vistos como grande hoje, né, muito grande a Rede Bom Lugar. Então, eu acho que a bandeira Bom Lugar é um escudo hoje. E ela tem provado que é um escudo hoje. Resolvi procurar a Rede Bom Lugar. Pedi uma visita. Na época foi o Sato, o Zaya, o Pedro, o Otávio, o Joel, né, que na época era o Zaya, que estava entrando como presidente. E foram de um carinho, assim, absurdo, né? Logo de cara já falei, puxa vida, né? Acho que eu estou no lugar certo. Peguei meu carro de Araçalibano, em direto na loja do Zaya. A forma como ele me recebeu, puxa aí, foi bacana demais. Aí ele pediu pra mim procurar o Sato. Conversei com ele também. Marcelo, vamos nos reunir de novo. E amanhã a gente dá a resposta com certeza pra você. No dia seguinte eu recebi a notícia que eu tinha que fazer algumas mudanças e poderia ingressar na rede. A gente tinha um propósito, que era fazer o nome da Rede Bom Lugar crescer. Não o grupo só. Aí já estava crescendo, né? Vamos falar de todos os presidentes desde quando começou. Todos têm a sua parcela de trabalho, de luta. Se não fosse aquele lá atrás que começou, né? Nada disso tinha acontecido. Aí na do Fernando já começamos a conversar de novo, sobre o assunto pra tentar retomar a marca própria. A ideia é colocar mais itens, mais produtos, fazer uma marca boa. Mas a nossa preocupação é que sejam produtos bons, de primeira linha. Não é só uma marca. A gente quer um produto de qualidade. E a rede é isso. A rede é uma família. É uma união que se tornou uma família e uma família que está inseparável. Estamos todos juntos aí, estando na mesma força. E é gostoso isso. É bacana. O fazer parte da Rede Bom Lugar, eu vi nesses últimos dez anos aí que a gente faz parte da Rede Bom Lugar, a gente viu a rede realmente crescer. Crescer de uma forma onde todos que fazem parte dessa família buscam um crescimento, um desenvolvimento, seja de uma forma mais organizada, tendo mais estrutura. Então, das gestões que eu vi passar, desde quando a gente faz parte desse grupo aí, sempre a gente viu isso. Cada gestão buscava um crescimento de uma área, de um setor, visando sempre o bem-estar das lojas aí. As lojas são bem organizadas. Tem um mix, um mix de produtos da Rede Bom Lugar é bem grande. Todas as lojas, tem lojas já com rotisseria, com parte de restaurante, parte de adega. Ela está uma loja do bairro, mas já ficando com cara de loja grande aí. Tem todo um mix das grandes lojas. Embora a rede hoje, ela chegou num patamar de uma rede muito grande, mas essa coisa desse carinho, dessa atenção para o nosso cliente, isso é uma característica que prevalece em todas as nossas lojas. Mas, logo veio a pandemia. Então, da minha gestão de três anos, dois anos foram administrando situações adversas aí que a pandemia trouxe. A pandemia, ela nos restringiu bastante em diversas situações aí relacionadas à venda, à divulgação. O forte nosso sempre foi o folheto entregue de mão em mão, em casa em casa. Então, tudo isso daí a gente teve que mudar. Cada loja tinha o seu sistema, e daí já deu um passo grande aí de conseguir centralizar todas as lojas na mesma base aqui da rede. Já ajudou bastante essa centralização. E a parte de e-commerce, as lojas faziam ainda bem acanhado, bem pouquinho. Nós, apesar da gente se modernizar, ampliar a loja, trazer mais conforto para todos os clientes, mas esse carinho, esse cuidado com o nosso cliente é uma coisa que a gente nunca vai perder. essa proximidade que a gente tem com cada comunidade aí, onde a loja se localiza aí. E isso é uma coisa que a gente tem e a gente vai ser eternamente grato a todos esses clientes que fazem parte lá, que fazem aquela comprinha todo mês, todo dia com a gente lá, que já vem de gerações aí. Então, a gente fala que a gente atende o avô, o pai, e já estamos atendendo os filhos. Então, isso é uma coisa que é da Rede Bom Lugar, é das nossas lojas, é de quem trabalha com a gente. Depois o CD foi crescendo, crescendo, o Prior, o outro salão, até vir para essa série. Cada vez que a gente amplia, a gente acha que já está no máximo, né? Quando viermos para cá, nossa, não vai usar tudo, vai ser muito grande. E no fim, ainda bem que hoje já está pequeno, já está apertado, estamos se virando. E sem o CD, fica muito difícil trabalhar, principalmente na pandemia, na greve dos caminhoneiros. Daí que a gente viu a importância mesmo do CD, né? As lojas não ficaram desabastecidas, ninguém ficou sem mercadoria, e se não tivesse o CD, ia ser complicado. Eu penso mais no CD, eu acho que o nosso atacado, o nosso CD, é a parte de compra, centralização de compra, centralização de produto. Esse é o meu principal objetivo, e vai tentar crescer o CD. A Rede Bom Lugar, para a minha vida, para a vida da minha família, significou, assim, posso dizer que, como a gente vinha de uma coisa muito humilde, muito simples, então, na verdade, lá atrás, a gente não tinha nem muita perspectiva de seguir nesse caminho. A gente vinha de... Meus pais eram produtores rurais, a gente veio, aprendeu a trabalhar no comércio, com a ajuda da minha avó. Eu tinha lá meus 12 anos, e aprendi a trabalhar no caixa, aprendi a receber mercadoria, mas era uma criança. Meus irmãos mais ainda. Meu irmão, minha irmã mais nova, tinha... tinha sete anos, e já tinha que ajudar a gente. Realmente, a Rede Bom Lugar foi um direcionamento na minha vida e na vida da minha família. Então, a gente agradece muito por fazer parte desse grupo e ter pessoas boas trabalhando com a gente, nos ensinando todo dia alguma coisa, e a gente também poder compartilhar todo dia alguma coisa. Então, eu agradeço muito mesmo de fazer parte desse grupo. Na verdade, a gente vive... vive a Rede Bom Lugar, né? Nem vive mais assim. A minha loja. A gente já não... não dá pra pensar sem estar na Rede Bom Lugar, sem pensar na Rede Bom Lugar. E hoje, graças a Deus, a Ele, lá no patamar que está hoje. Então, a gente só tem que agradecer muito a Deus e a família Bom Lugar, a São Lhão, a Maravilha. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL